Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedor da Tapower do Grupo Maravilhosos. E hoje eu vim mostrar pra vocês a abertura de caixa da semana 25, que é a primeira semana do Vitrine 8 de 2024. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante pro meu conteúdo aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, e se vocês quiserem saber quais foram as peças que vieram na minha caixa, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom gente, então vamos lá, o devocional de hoje tem por tema, Deus o fez para um propósito. O texto está em Romanos 8, 28, que diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus sempre terá um propósito maior que a sua visão. Em Deus, fomos criados para um propósito muito maior do que nós mesmos. Isso me ensina que o que ele tem para a sua vida irá abençoar outras pessoas. Fala-se muito em prosperidade nos dias de hoje, e eu entendo que prosperidade é não ter falta de nada, antes é ter uma vida satisfeita em todas as áreas, quando estamos vivendo segundo o propósito de Deus. Pessoas prósperas são bem sucedidas, pois o seu coração está cheio de graça de Deus. Como no texto que lemos, saber que ele age em que, em a nosso favor, né, em relação a todas as áreas de nossa vida, é algo extraordinário. Quando vivemos somente para nós mesmos, facilmente nosso coração se decepciona e entristece, levando-nos ao isolamento. Dessa forma, o vazio toma conta de nosso coração e a sensação de nos sentirmos deslocados e, por vezes, até rejeitados, nos abala completamente. Essas são as consequências de uma vida sem propósito. No entanto, que o seu coração se alegre, pois Deus o fez para um propósito. O único que pode dizer para você, o único que pode dizer para o que você nasceu é aquele que o criou. Por isso, à medida que você se aproxima do Pai, lê a sua palavra e se relaciona intencionalmente, passa a obedecer e a caminhar na direção que Ele estabeleceu para você, antes mesmo de você nascer. Se você tomou decisões que o levaram para longe do seu propósito, há tempo de voltar. Entenda que não há vida próspera longe do Pai. Então, o que você está esperando? Realinhe o seu coração com as intenções de Deus e viva, sabendo que Ele fará que tudo coopera para o seu bem. Ou seja, né, gente, o propósito é muito maior. E eu não sou nem digna de falar de propósito nesses últimos dias. Mas é isso aí, eu não vou falar mais nada, não. Hoje eu não estou para isso, não. Paz do Senhor, graça e paz. Paz de Deus. Galerinha, passando para dizer que tudo tem um propósito, né? É tão difícil, gente, viver a palavra. Eu gosto muito de observar, eu gosto de ver pessoas pregando. E eu acho lindo, mas é tão fácil pregar. É tão fácil abrir a boca, falar de fé, de propósito, de Deus vai fazer. Nossa, agora na hora que você tem que agir com fé e viver a palavra. E eu tenho conversado muito com Evelyn. Eu nunca pedi a Deus, Deus eu quero uma filha pregadora, eu quero uma filha levita, eu quero uma filha... Nunca, nunca. A maioria das mães, pais pedem isso, né? Nunca. Minha oração quando eu vim para Jesus só foi assim, eu quero uma filha com o coração temente a ti. Eu quero uma filha que viva o teu propósito. Eu quero uma menina. Seja tua serva, obediente ao Senhor. E Deus ouviu a oração. E Deus ouviu a minha oração. Porque você pode pregar de estremecer, você pode revelar. E a Bíblia fala isso em Mateus. Em teu nome preguei, revelei, adivinhei. Não lembras de mim? E ele dirá, apartai-vos de mim, maldito. Deus me livre, sofreu tudo aqui na testa dela naquele dia. Eu não vos conheço. Posso ganhar milhões de almas e perder a minha. Mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer falar de viver o propósito. Irmãos, viver o propósito não é coisa fácil. Porque quando Deus te faz uma promessa. E esse ano, desde o início do ano, eu tenho falado desse assunto com você. Sobre propósito, promessa, ficar firme. Sobre o maior. Deus te faz uma promessa. E depois você passa por uma prova. Ele quer ver se você está preparada. Ou preparado. Para receber o que ele tem. Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito, é agradável, é grande. É muito bom. Só que ele não vai te dar. E eu já contei lá atrás para vocês em outros vídeos sobre o sorvete. Que a minha filha pediu um picolé. E eu não dei o picolé. Porque ela sabia que o picolé ia fazer mal para ela. Eu dei um pote de sorvete. Mas na hora eu disse não para ela. E o não doeu. Eu fez ela chorar. Mas lá na frente ela entendeu que é porque eu queria algo maior. Então assim, gente. Os propósitos de Deus a gente não entende. Mas nós temos que ser obedientes. Nós precisamos entender. Sabe? E uma coisa você precisa ter convicto. Deus falou. Porque assim, eu até tenho comentado muito. Nós vivemos em uma época que assim, Deus falou ou não falou. Deus fez ou não fez. A gente, nós vamos em muitas sombras de variações. Quer ouvir a voz de Deus? Primeira coisa. Ouça Deus. Como eu posso ouvir Deus? Se eu não oro. Se eu não jejuo. E se eu não leio a palavra. Não tem como ouvir. Você não vai ouvir Deus. Não vai ouvir Deus. Ah, mas usou fulano. Não vai ouvir Deus. Porque usado até a jumenta foi usada. As pessoas vivem em uma era assim. Ah, mas eu sou muito usada por Deus. Uma jumenta também foi. E não deixou de ser jumenta. Então, já falei pra vocês sobre a garrafa. Que a gente usa pra uma coisa e depois pra outra. Então, se você lê a palavra. Se você tem uma vida aí. Vou voltar ao assunto que eu comecei lá em janeiro e fevereiro. Intimidade e relacionamento. Se você se relaciona com o pai. Se você tem intimidade com ele. Ele vai falar e você vai entender a voz dele. Você vai estar em dúvida. Ele vai te acalmar o coração. Ele vai falar. Calma. Olha. Isso sou eu. Isso não sou eu. Com Elias. Veio o vento. Deus não estava no vento. Veio o terremoto. Deus não estava no terremoto. Deus não estava naquela situação. Aí veio uma brisa suave. Deus estava. Né? Eu estava lendo em Jó. O Jó foi salmo. Agora eu me confundi. E aí falava assim. Deus veio no meio de um vento. Eu falei, olha, lá com Elias ele não estava no meio do vento. Já cá na situação de Davi ele estava no meio do vento. Então assim. Deus tem suas multiformas de agir. Mas contudo. Olha para a promessa que ele fez. Porque Deus ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete ele cumpre. Porém, todavia. Quando ele promete. Você vai passar pelo teste do tempo. Pelo teste da espera. Pela prova. E é nessa prova que você vai revelar o teu caráter com Deus. Quem você é de verdade. É na prova que Deus sabe quem nós somos. É na dificuldade. É na aprovação. Que aí você descobre que a pessoa... Você já ouviu aquela história assim? Quer saber que uma pessoa é da poder a ela? Sabe aquela pessoa que é muito humilde. Muito boazinha. Muito bom. E aí de repente ela tem um cargo bom na igreja. Fora da igreja. No trabalho. Numa escola. Em qualquer lugar. E você fala assim. Nossa. Mas fulana era tão boazinha. Mas de repente. Menina mudou. Não. Ela sempre foi daquela forma. Ah. Ela sempre... Ah. Mas foi o diabo. Não. Não foi o diabo não. É ela mesmo. Tem coisas que não é o diabo, gente. Não tem que enxergar. Tem coisas que a própria pessoa. Tem coisas que a gente fica tudo atribuindo ao diabo. E é como a Evelyn fala. Até a hora que parece que o inimigo bate palma. E fala assim. Repai. Essa aí nem eu sabia que era a minha. Mas é ele que usa a pessoa. A pessoa que usa ele. Misericórdia. Deus me livre. Mas é verdade. Então assim. Sabe. A gente precisa entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente só vai entender. Gente. Não existe. Você pode ser o melhor pregador. O melhor levito. O melhor conferencista. O melhor pastor. O melhor dirigente. A melhor missionária. Se você não tem uma vida em constante oração. E leitura da palavra. Eu não estou falando ler para pregar. Que é diferente. Você pode pegar um texto. Você pode pegar lá uma boa oratória. E pá. Soltar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando viver a palavra. Viver. Orar. Buscar. Ler. Eu tenho uma amiga. A Josi. E a Josi é uma mulher católica. Que eu admiro demais. Pensa uma católica. Que eu falo assim. Meu Deus do céu. Eu preciso ser igual a Josi. Uma mulher que sabe. Que jejua. Que ora. Que busca. E eu olho assim. Eu falo. Meu Deus. Que coisa mais linda. Quantos de nós estamos em uma igreja evangélica. E falamos mal dos irmãos lá católicos. Mas não tem a vida de oração que o irmão católico tem. Sabe. E eu não estou aqui para falar de credo religioso. Eu estou para dizer assim. Vamos ter vida de intimidade. Te busca. Vamos nos aproximar do Senhor. Vamos ver o que ele tem. Deus falou. Se Deus falou para você. Que. Pega uma tapoé dessa para mim. Que essa tapoé. É cinza. Com azul. Ela é cinza. Com azul. Ah. Mas veio fulano e falou que ela vai ser vermelha. Deus me falou que é cinza com azul. Ah. Mas alguém está dizendo que ela é lilás. Deus me falou que é cinza com azul. Ah. Mas fulano está dizendo que ela é fumê. Fumê o que? É preta? É cinza? Não. É o que Deus falou. Você entendeu? Você tem que estar firme naquilo que Deus prometeu. Naquilo que Deus falou. Passou disso. Não é Deus. Passou disso. Você tem que. Porque é a prova. É o tempo. Então fica no que Deus falou. Fica no que Deus prometeu. Ai. Mama está doindo. Mas ai. Eu não estou entendendo nada. E quem disse que é para eu e você entendermos? De uma coisa é certo. A vontade de Deus é boa. Perfeita. E agradável. E ele tem o melhor para os seus. Hoje nós não entendemos o que Deus faz. Amanhã. Haveremos de entender. Quando, Gi? Quando a glória de Deus for revelada. A paz do Senhor. Tenha uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus. Gente. Eu falei para vocês. Que era a vitrine 8. Não é a vitrine 7. Porque a vitrine 8. Está aqui na minha mão. Vamos fingir. É porque lembrando que essa caixa chegou quase domingo. Para ficar pior. A tapoeta muito atrasada. Eu não vou falar. Porque se eu falar eu vou pecar. Mas gente. Eu trabalhei 5 dias seguidos. Ai Éveline. Mas já era para ter ido o vídeo. Gente. Eu não ia chegar 8 horas da noite. Gravar vídeo aqui de qualquer jeito para vocês. Apesar que eu estou com uma cara de sono aqui. Mas é isso aí mesmo. O que tem para hoje. A tapoeta chegou no sábado hoje. Não. Só tem chegado no sábado. Vamos falar a verdade. E nem é sábado de manhã. Quase sábado de manhã. E nem tentando ter entrega. Assim. Vertioga para estar chegando tarde. Mas tudo bem. Porque tarde difícil pode ficar pior. É nada ruim que não possa piorar. Aí veio um kitzinho de medidor de café. Mas minha mãe já deu um para o rapaz que comprou. Na verdade foi uma moça né. Que comprou a caixa de açúcar. Um kitzinho. Dois kitzinhos de pá para pate. Amarela novamente. Amarelo gelo. Muito bonito. E uma mini maravilhosa vermelha. Aqui nós pegamos só para completar pedido. Falo mesmo. Porque eu não sou obrigada a nada. Mas é minha né. Mas essa aqui é da minha mãe. Aí depois eu vou pegar as minhas quatro. Que eu não tenho essa aqui. É mesmo. Veio um com um pratinho né. Gente eu amo essa chifrinha. De pires. Ela só tem um problema viu. Ela é politileno né Evne. Então assim. Se você tem aquelas amigas. Visita. Que não gosta. Fala. Ela vai ao micro-ondas sim. Vai. Por que a sua velha. Então porque aquela lá no IESA vai. Evne. Para de querer complicar as coisas Evne. Você entende. Aquela não iria. Essa vai. Pronto. Aí você sabe que você tem que deixar essa aqui separada. Que você for colocando. Ah você está sem micro-ondas. Revoltando aqui gente. Para quem não gosta de plástico. Porque eu tenho algumas amigas. Umas quatro pessoas que vêm aqui em casa. Elas não tomam nessa xícara tá. Sim. Porque elas não gostam de sentir. Elas dizem que tem gosto de plástico. Preferem um copinho qualquer. Descartável. Mas não toma nisso. Extrato de tomate. Então assim. Você tem que ver. Policarbonato. Ele já tem mais aquela coisa do vidro. Mas essa daí não. Eu amo. Eu tenho rosa. Zero defeito. Tinha verde. É. Tem um azul. Cadê a sua verde? Tá nas suas coisas. Ah é mesmo? Que coisa não? Olha só. Gente. As basic lines tá. Lindas. Estou apaixonada nessa cor. Eu nem gosto de verde. É linda. Os tons de verde. Esse é o outro verde. Esse aqui é o verde. Com a tampa transparente. Eu já fiz vídeo para vocês de. De que? De lançamento. Ô gente. Tic Tac ainda não tá. Eu tô de férias. Mas assim. Eu só vou te explicar. Você sabia porque que as férias são 30 dias. Já te expliquei. Elas são 30 dias. Que nos 10 primeiros dias. Você tá desligando da empresa. Os 10 segundo dia. Do décimo ao vigésimo. Você tá vivendo férias. E do vigésimo primeiro ao trigésimo dia. Você tá se preparando pra voltar. Então na verdade você só tem 10 dias de férias. Pecado. É comprovado isso cientificamente. Esse aqui é de 2 litros e meio. Mãe de Evna da Poeta. E essa aqui é de 5 litros. Isso. Essa é linda né? Nossa. Tudo sob controle galerinha. Estou falando rápido porque eu tenho que fazer minhas unhas. Aqui nós temos dois kits né? Que vem assim. Kits que eram assim. Um é venda. Ah são 4. Eu já quero de 2 em 2. E outro. Assim ó. Deixa eu fechar. Outra é pra outro proposto. Ó. É rosa. O famoso rosa quartzo né meus amores. Rosa quartzo. E esse aqui que eu não sei. Você sabe que eu achando interessante. Você sabe que eu tenho muitos jeitosinhos e jeitosos né? Coral. Desde que você entrou na Tapaué. E nunca nenhum jeitosinho meu rachou no pé. A não ser o de feijão. Os meus quadros de feijão racharam. Mas o de feijão vamos falar o que aconteceu né? Colocaram no micro. Olha gente. Eu vou ficar quieta. Hoje eu não tô podendo falar muita coisa não. Entendeu? Porque hoje eu não tô. Pra falar muito manso hoje não. Você sabe né mãe? Hoje eu tô com o som de pedro. Qualquer coisa corta a orelha. Vem cá. Toma. Corta a orelha. Pronto. Ah gente. Pelo amor de Deus. Olha. Eu vou te falar uma coisa. É complicado viu? É complicado. Tem dias que eu sou só um homozinho. Tem dias que eu tô com o som de pedro. Vem cá. Corta a orelha. Pronto. Já corta logo o mal pela raiz. Tá tudo certo. Ah. Pelo amor de Deus. Gente. Pra quem não me conhece. Eu sou assim as vezes. Você ainda tá de marquinha. Tem mil anos que você quer a orelha. Daqui pro pior. Eu vou aproveitar. Gente. Quem mora aí pro lado de. Deixa eu ver. Eu queria muito pra Jericoacoar. Jericoacoar. Primeiro eu tenho que aprender a anunciar o nome né? Onde você tá? Jericoacoara. Jericoacoara. Ah gente. Gere. Gere. Pronto. É por isso que o povo chama de Jericoacoar. Gere. Gegê. Vamos pra Jerico. Gente. Teve uma moça que comentou aqui. Eu posso mais cuidar da sua casa? Oi. Eu posso? Posso não? Posso sim. Gente. Eu quero pra... Você não vai botar a porra de presente? Não. Eu vou trazer a que ela tiver em casa de presente. É diferente. Ok. É isso aí. Sai de cima da perna. Gente. Quem me... Aí assim ó. Mas eu quero ir pra lugar de calor tá? Por favor. Gente. Aqui tá muito frio. Eu não sei. Eu sei que as pessoas que vêm da capital aqui pra Bertioga. Elas andam assim. Tipo meu vizinho. Meus vizinhos. Que a gente chama de barraqueiros. Os vizinhos eles moram em Mogi. Aí eles chegam aqui. Eu tô de manhã sentada à porta de casa. Assim a porta né. Na varandinha. Lendo. Porque eu faço minha leitura. Meu devocional toda manhã. Aí eu estou lendo. De roupão. De touca. De não sei o que. Ele olha pra mim como se eu fosse uma extraterrestre. Aí eu olho pra eles. Ele tá sem blusa. Ou de camiseta. Ela de camisetinha. De bermudinha. Eu falo. Jesus. Eles vão congelar. E eles estão indo lá colocar a barraca na beira da praia. Aí eles falam. Gi. Tá tudo bem com você? Aí eu olho pra eles. Faço a mesma pergunta. E vocês tão bem? E eles. Gi. Isso aqui tá um calor né? Eu amo. Onde tá o calor? Onde fica o calor? Aí eles falam que se eu fosse pra Mogi. Eu não aguentaria. Porque lá é muito frio. Se tem lugar mais frio que Bertioga. Eu não sei. Aqui é tão frio. Que algumas pessoas chegam a ficar frias de coração também. Não. Mas mesmo com calor. Elas são frias. Mesmo com calor. Elas são frias. Já são delas. Não é a estação. São elas. Entendeu? Eu tô falando pra me deixar quieto. Porque eu já tô a ponto de cortar a orelha de ui. Ó. Sai esse kit aqui. Ah gente. Acho que é por isso que eu sou baiana. Porque baiana é um lugar muito ruim. Ultimamente. Eu não tô com muita papo na língua. Sabe? Chega uma fase da nossa vida. Que a gente fala assim. O senhor vem aqui. Corre no pedaço da minha língua. Porque. Eu vou pedir pro senhor cortar um pedaço da minha língua. Porque assim gente. Vamos lá né. Com tantas coisas mais sérias acontecendo. Ah. Pelo amor de Deus. Ah não. É. Ou a azul é amarelo. Não tem como ser uma mistura. Ou é ou não é. Pronto é bom. Mas azul com amarelo vai dar verde. Então minha filha. Tá podre já. Tá podre. O Evelyn. Eu vou pedir. Você vai cortar um pedaço da minha língua? Tu já não tem a ponta de língua. Vai cortar mais o que? Uma caixa de sal. Gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe. Vai ficar sabendo agora. Minha mãe não tem ponta de língua. O sonho dela. Fazer só com. Ela não pode. Porque. Ela tem a língua presa. Ela tem a língua presa. Ela tem a língua presa. Sabia? Não. Mas eu só tô dando um exemplo aqui. Minha mãe nunca pode dar língua. Olha o privilégio que nós temos. Vamos dar língua. Para as pessoas. Gente. Ó. Deixa eu fazer um adendo aqui. Olha como são as coisas. Eu nunca pude mostrar a língua pra pessoa da língua. Coisa que criança de antigamente fazia. É que a gente faz pior. Eu não pude dar língua. E eu deixei de ser feliz que eu não podia dar língua? Não. Não. Eu aprendi que eu sei ser feliz sem um pedaço da minha língua. Ai? Eu sei ser feliz sem poder dar língua. Eu tive que driblar. Olha. Quase não saiu. Essas palavras são mais complicadas. O fato de não conseguir falar algumas palavras por ter a língua presa. Não é que eu não tenho ponta de língua. É que a ponta da minha língua é presa. Uma pequencuela. Eu já contei isso outras vezes. Eu não vou falar isso não. Não. Mas qualquer dia eu vou mandar soltar a minha língua. Misericórdia. Já fala pelos cotoveiros. Imagina. Ó. Ah, gente. Não vem vocês aqui. Nossa. Eu já falei que eu tô a ponto de cortar a orelha de alguém hoje, hein? Graças a Deus. Eu vou ter que repetir isso. Nós temos a linguagem muito clara. Eu vou ter que repetir que eu tô a ponto de cortar a orelha de hoje. Eu não vou ter que repetir isso, né? Qualquer coisa a gente já corta a língua mesmo, né, mãe? Nossa, você quase cortou o pescoço. Ó. Uma caixa de sal da floral. A gente acha essa caixa muito linda. Uma caixa de feijão da floral. Uma caixa de farinha da floral. Cada uma que você pega separadamente eu fico achando linda. E quando junta tudo eu não gosto. E uma caixa de arroz da floral. Perfeito. Cinco quilos. Tá, olha pro almoço. Quer dizer, tá, né? Aí aqui nós temos o primeiro livro. Acabou o pedido? Acabou, fia. Graças a Deus, né? Olha, faz tempo que a gente não conseguia tá pegando assim um pedido. Deus é bom. Deus é muito lindo. Gente, só seja fiel ao Senhor. Seja, ó. Aí eu vou falando um assunto que é chato. E aí vai ter um monte de gente reclamando, mas eu tenho que falar. Seja dizimista fiel. Gente, se você dizimar... Ah, mas eu vou dar dinheiro pros homens. Deus não vai vir buscar o dinheiro não, querido. Eu só quero te dizer. Você não vai a uma igreja? Não senta. Não gasta o sofá ali. Na minha igreja é estofadinho, é o banquinho. Tem uns que é banco de madeira, então tem que passar cera. Sei lá como que é. Você não vai à igreja, não gasta energia, não bebe água. Eu não bebo água porque eu levo minha garrafinha. Então, dizime é você devolver o mínimo pra Deus no muito que Ele te dá. Mas, gente, é tão fiel. Porque tem gente que ganha milhões e não consegue fazer nada. Não prospera na vida. E tem gente que vive de um salário mínimo e não deve nada a ninguém. Entendeu? É aí. Aí vai na palavra que a Evelyn leu ser próspero. Não é sobre ter coisas. Você pode ter muitos carros. Pode ter o melhor carro. O carro do ano. Pode ter a melhor casa. Andar com os melhores calçados, melhores roupas. E você não é próspero. Não é. Não prospera. Sabe o que é prosperar? É você viver com o mínimo e dignamente. É você ter o mínimo e viver bem. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, mora numa casinha tão simples, tem um monte de filho. Aí ganha tão pouco e eles vivem tão felizes. Isso é prosperidade que vem de Deus. Ó, um kit de primeiro nível. Lindo. Coloca aí não pra dar ranhar, minha filha. Lindo de viver. Isso aqui que foi incentivo semanal com 389. Também gostei das frases, viu? Achei linda. Lembre-se, o sentido da vida é pra frente. Pra frente. Lembre-se, o melhor do mundo é aqui e agora. Não, e aí eu já não concordo muito. O melhor do mundo, do mundo, não sei. Porque eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. O melhor está por vir. Jesus já veio, mas o melhor pra nossa vida é Jesus. É que tá, per... Ah, mãe, até que não é tão feio não. Já vieram peças piores. Eu já falo. Agora eu prefiro ficar quieta. Agora eu prefiro não comentar. Gente, é reaproveitamento, né? Não é não, Evne. É estilo. Agora você sabia, né? Que só no Brasil que as peças vêm tudo combinando. Não tem outros países aí que você vai ver. Laranja, com verde, com azul, com tudo. Enquanto é coisa. É da cultura. Um projeitozinho também que foi com o pedido 389. E eu gostei, mas tudo bem. E isso aqui com 769. E veio bem arranhadinho, né? Mas você já quer muito milagre também, né? Esse serve com serve? Serve aí com serve. Serve com serve. Antigamente era o nome, agora é... Ah, também veio em duas cores? Que legal. Ah, é. Aproveitando, né, gente? Então, esse daí, quando nós não tínhamos a peça ideal pra colocar biscoito, coloca quando a gente entrou na tatuaria, que não tinha quase nada. Ô, Jesus, como Deus é bom, né? Eu colocava os biscoitos água e sal aí dentro, ou creme cracker, ou torrada. Colocava aí, levantava. Eu usava o meu. O meu é roxinho pra isso. Hoje, né? Tem conta torrada. Dá pra brincar de casinha também. Elevador de boneca, de quem tem as poli. Dá pra brincar. Você pode comprar um desse, gente, pra dar pra sua filhinha brincar de elevador da poli. Pois é. É. Tu ou tu faz o que tu quiser. Ó, e aqui do cubo de gelo, tá? E esse cubo de gelo é ideal também pra você que faz suco verde, já deixar batido ali o suco verde. Extrato de tomate. Extrato de tomate. Você bateu o tomate, faz os molhos, coloca aí calmo de carne. Ou se você compra o tomate pro molho. Sim, aí usou um pouco, não quer guardar um potinho com o outro pra não criar aquela lãzinha, vira ali e congela quando tu precisar, só descongela o cubinho. Gente, vamos lá. No próximo vídeo eu falo, gente, é porque eu já acho que a menina vai nem querer me atender hoje, porque eu já tô atrasada. Sou boa. Eu vou falar pra ela, se me respeita, que eu sou blogueira e famosa. Duas Crystal Waves de um litro. Lindo e útil. Duas de um litro e meio. Se um dia eu for limar o de Pedal de Crystal Waves, eu não lembro. Dois litros. A de três litros e a tampa. Nossa, mas Pedal de Crystal Waves de novo, meu, eu gostei do mês. Gente, eu não preciso falar mal, porque Crystal Waves vende igual água no deserto, entendeu? Bom, não sei, nunca fui no deserto vender água também. Não sei se é tudo isso, né? Mas é isso aí, galerinha. Amei a cor, bem unissex, né? Porque tem homens que não gostam de usar coisas mais assim. Gente, eu amei, eu amei a cor. Ele é maravilhoso, gente, olha. Se tu é nova na Tapaué ou novo, e assim, ah, eu devo investir, comprar, compra. Porque, gente, isso vende. Detalhe, quando para de vir, né? Quando cessa o vitrinho, é que as pessoas começam a procurar isso aí. Vende mesmo. Ó, aí eu vou mostrar o quão bom é agora. Na primeira, nas quatro semanas, né? Com o pedido de R$7,69. No vitrine 8, gente, primeiro nível. Primeiro nível tá ótimo de você pegar toda semana que você tiver pedido, gente. Aí, passando o pedido de R$1,69, segundo nível. Primeiro, segundo, terceiro nível. Ah, eles colocaram os mais queridos, né? Que é a tampa de micro-ondas e essa cristal wave grande no terceiro. Mas as últimas vezes também veio assim, sempre vem as três questões. Ah, gente, mas ó, pra quem passa... É, porque também, quando vinha a tampa no primeiro nível, o povo reclamava que era pouco que você via a tampa, entendeu? Aí a gente nunca tá satisfeito com lá também, né? E pra mim tá tudo ótimo. Tá perfeito. Gente, e detalhe, essa tampa de micro-ondas, não deixa sujar seu micro-ondas. A vida útil dele vai ser muito maior. Eu tinha... É maravilhoso. É maravilhoso. Eu tinha comprado uma lá pro serviço, né? Só que o povo lá não tava usando tampa, não. Aí eu trouxe de volta. Eu tenho umas três tampas de micro-ondas aqui em casa. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por me assistirem mais um vídeo. Me desculpa o sumiço, tá, gente? Porque tá acontecendo muita coisa. Aí eu não tô aguentando não, sabe? Eu dou uma surtadinha às vezes e tá tudo certo. E muito trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Pra quem acha que ela é preguiçosa, essa menina trabalha muito. Sou preguiçosa mesmo. Quem dera que as preguiçosas fossem com ela. Ai, mas ela é metida. Sou metida mesmo. Ai, porque a menina tá partendo. Porque eu comprei e paguei. Eu não tô devendo nada pra ninguém, tá bom? Um beijo.